Por favor, procurador do denunciado, por favor, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, colegas advogados, doutor Vinícius de Figueiredo, doutor Moser Copetti, vereador Sandro Fantinel, a quem eu agradeço a confiança no meu trabalho para estar aqui ocupando essa tribuna na condição do seu defensor. Meus respeitos à comunidade, o povo e à população inteira de Caxias do Sul. Corria o ano de 1968, dia 2 de setembro, e a Câmara dos Deputados em Brasília vivia o expediente que se chamava do Pinga-Fogo, que era um espaço em que os deputados federais tinham para breves manifestações, tanto que assumiu à tribuna um jornalista que exercia o seu primeiro mandato de deputado federal, Márcio Moreira Alves, no dia 2, repito, no dia 2 de setembro de 1968, e se abatia sobre o país a nuvem escura da ditadura que infelicitou a nossa pátria. O deputado Márcio Moreira Alves, ao fazer uso da palavra, lançou uma exortação às famílias, aos pais e mães de jovens brasileiras, para que não permitissem que as suas filhas namorassem, convivessem com jovens oficiais do Exército Brasileiro. Foi mais longe no seu discurso o deputado federal Márcio Moreira Alves. Disse ele que o Exército Brasileiro era um vale-a-couto de torturadores. E foi mais longe ainda o deputado Márcio Moreira Alves, no seu discurso no expediente do Pinga-Fogo. Exortou ele à população brasileira que boicotasse os desfiles, os festejos pela data magna brasileira, que é o 7 de setembro. Exortou ele à população que não acorresse aos desfiles comemorativos ao 7 de setembro, nos quatro cantos da nossa pátria brasileira. Poucos sabem, talvez os mais velhos e aqueles que gostam, como eu, da história, que esse discurso, que talvez passasse despercebido no meio de tantos outros, foi o estopim que deflagrou o AI-5, o ato institucional número 5, que foi o ato mais duro da ditadura que se abatia sobre a nossa pátria. E por quê? Porque o Exército Brasileiro, como instituição, passou a exercer uma pressão sobre a Câmara dos Deputados para que Márcio Moreira Alves fosse cassado do seu mandato de deputado federal pelo saudoso movimento democrático brasileiro. Reunida a Câmara dos Deputados por sua composição, já em dezembro de 1968, mesmo reconhecendo a infelicidade da manifestação, do discurso e das palavras do deputado Márcio Moreira Alves, votou majoritariamente não a cassação de um mandato popular que o povo do Rio de Janeiro havia legitimamente outorgado àquele jornalista. Por quê? Porque naquele instante, como algum dos senhores e das senhoras colocaram aqui, a Câmara dos Deputados não tinha diante de si a oportunidade de fazer uma ponderação. quem sabe de votar uma censura, quem sabe de votar uma advertência, quem sabe de votar uma suspensão temporária do exercício do mandato popular. A Câmara dos Deputados estava diante de uma posição drástica. Ou votava sim, ou votava não. E a Câmara dos Deputados votou não. Votou não a cassação. E isso custou tempos difíceis, porque exatamente no dia 13 de dezembro de 1968, a ditadura inconformada com a posição firme da Câmara dos Deputados baixou o AI-5. E Márcio Moreira Alves, como tantos outros democratas, tiveram que sair do Brasil, tiveram que se exilar para não enfrentar os porões, as torturas, as barbares que a ditadura fazia contra todos aqueles que a ela se opunham no parlamento, na vida social, nos sindicatos, em todas as manifestações livres da sociedade brasileira. Eu trago um outro momento histórico, obviamente não para comparar, mas para, quem sabe, contribuir com o debate que essa Casa Legislativa está fazendo e com a posição que terá de adotar dentro de instantes mais. Já bem mais recente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eminente presidente, o ano de 2016, já há poucos anos atrás, um mandato popular foi revogado, um mandato popular outorgado por 54 milhões de votos, levou à cassação da senhora Dilma Rousseff, então presidente da República. O que eu quero trazer ao debate com as senhoras, com os senhores, é a necessidade de uma ponderação, a necessidade de um juízo de proporcionalidade. Por quê? Porque o exame da acusação de crime de responsabilidade que se fazia à então senhora Presidente da República, se fosse se examinar meramente do ponto de vista formal, ou seja, a subsunção de um fato a uma norma jurídica, qual era o fato que se imputava, que se atribuía a então presidente Dilma Rousseff? A prática das pedaladas fiscais. Um jogo orçamentário que tantos outros presidentes anteriores a ela haviam feito e havia passado em brancas nuvens. Mas o que aconteceu naquele então? É que a senhora Presidente da República, talvez não muito habilidosa no trato político, perdeu a maioria no parlamento e circunstancialmente ficou em minoria. E aí juntaram-se interesses, muitas vezes inconfessáveis e excusos, e se utilizaram de uma mera coincidência, de um fato a uma norma para revogar um mandato popular. E eu dizia naquele então, e eu era promotor de justiça aqui na histórica e laboriosa Caxias do Sul, não é, eu não havia votado na senhora Dilma Rousseff, e eu achava que o mandato dela não era positivo, mas ainda assim era um mandato, e um mandato de Presidente da República, e um mandato sempre é uma coisa sagrada. Estamos aqui diante de 23 pessoas, homens e mulheres representantes da comunidade, da gente de Caxias do Sul, porque a população de Caxias do Sul os trouxe a todos e todas aqui. E a senhora Dilma Rousseff, porque circunstancialmente perdeu o apoio no Parlamento, foi varrida da Presidência da República. E hoje eu conversava com meus colegas aqui, o expediente da cassação de mandato, ele não pode ser banalizado, ele não é algo para ser utilizado em qualquer circunstância em que haja um equívoco, em que um erro, em que as palavras infelizes, inadequadas, inapropriadas, eu não concordo nem com as vírgulas do que o senhor disse aqui. Mas há de se fazer uma ponderação, e a ponderação não pode ser puramente política, porque o senhor é de direita e eu sou de esquerda, porque o senhor é de direita e alguém é do centro, do centro-esquerda. Não é esta a ponderação onde se fazer. A ponderação não poderá, senhor presidente, perder um norte. A Constituição da República, que não gosta do racismo, que prevê que o racismo é uma prática a ser afastada do nosso meio, a mesma Constituição, no artigo 29, inciso 8º, ela tem uma previsão. Os vereadores em todos os recantes do Brasil são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. É certo que esse preceito não é absoluto, como, aliás, nenhum preceito da Constituição o é. Mas o que eu quero ponderar e trazer para a contribuição ao debate é que a flexibilização desse conceito previsto na Constituição, ela não deve ser assim banalizada, simplificada. Porque se hoje quem está na Berlinda é o vereador Sandro Fontenel, amanhã é todo o parlamento que fica fragilizado, é todo aquele vereador ou vereadora que circunstancialmente, que momentaneamente esteja em minoria, porque colocou uma palavra malposta, infeliz, inadequada, inapropriada, terrivelmente infeliz. E que bom eu ouvir de Vossa Excelência, vereador Fontenel, que Vossa Excelência não irá mais fazer parte das radicalidades. Porque nenhum dos extremos contribui. Porque nós não podemos perder, como brasileiros que somos e brasileiras, a oportunidade de nos aproximarmos, ainda que na divergência, de conseguirmos conviver com a tolerância, de conseguirmos conviver sabendo que mesmo com pensamentos diametralmente opostos, podemos conviver, devemos conviver, devemos sentar num parlamento. E o que é o parlamento? Parlare, como diriam os italianos, falar, debater, dialogar. E ainda num momento infeliz, como de Vossa Excelência, e eu faço o paralelo histórico, o deputado Márcio Moreira Alves ofendeu uma instituição dizendo que o Exército era um vale-a-coutra e torturadores. Exortou a população brasileira que boicotasse os festejos da Semana da Pátria. Aqui, o que eu quero trazer para Vossas Excelências é esse chamamento para um juízo de proporcionalidade. Porque eu posso não concordar com o segmento político de Vossa Excelência, vereador Fontenel, mas ainda assim Vossa Excelência está aí porque uma população, uma parcela significativa da população caxiense convocou o senhor para estar aí. E eu posso não concordar com o pensamento de direita ou de centro-direita, mas eu devo admitir que é um pensamento válido, legítimo no nosso meio, como é o da esquerda, da centro-esquerda, como é o da direita, como é o do centro, que tem oportunidade e que deve se manifestar. Eu quero trazer um dado a mais antes de encerrar, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eminente presidente. Alguns anos atrás, eu não fui pesquisar no YouTube, alguns anos, não poucos e não muitos, nada mais, nada menos do que o eminente presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, também cometeu um ato falho, fez uma colocação absolutamente infeliz. E certamente não é o que ele prensa, não é o que ele expressa. E a sua vida está aí para testemunhar. O senhor presidente da República, alguns anos atrás, vários anos atrás, colocou, ele falava com um deputado, Fernando Marrone, que foi prefeito de Pelotas, deputado federal, deputado estadual, ele colocava exatamente assim, Pelotas é uma cidade, um polo exportador, não é, Marrone? Cidade, perdoe-me, eu sou um sujeito absolutamente livre de qualquer preconceito, mas eu estou reproduzindo um dado histórico. Cidade, polo exportador de viados. Não é o que o senhor presidente da República pensa, não é o que a sua trajetória indique como a sua prática cotidiana, mas ele falou, fez uma fala infeliz, foi, foi infeliz. Fez uma fala triste, é triste. Foi uma fala absolutamente inadequada, foi, sem dúvida nenhuma. E ele reconheceu isso. E teve oportunidade na sequência, depois de se manifestar e se desculpar pelo que inadequadamente, infelizmente, havia colocado. Por quê? Porque essa fala, de uma certa forma, ainda que inversa, ainda que reflexa, expressa o quê? Um preconceito. Uma fala discriminatória em relação a quem adota como comportamento sexual o homossexualismo. E cada um que faça da sua vida o que bem entender. Agora, essa fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva seria uma causa, uma justa causa, seria uma causa suficiente para que se cogitasse em algum momento a pura e simples revogação do seu mandato? Não, não é. Não, não é. É infeliz. É, é infeliz. Ele próprio reconheceu. Agora, seria uma causa para que pudéssemos cogitar da pura e simples revogação de um mandato popular? Não, não é. Porque poucas coisas são sagradas no nosso Brasil, parlamento, especialmente numa democracia, e viva sempre o ambiente da democracia, que aqui é o santuário sacrosanto do regime democrático, é o parlamento. E quem está no parlamento está porque recebeu um mandato, foi constituído pelas urnas. Pouquíssimas coisas, pouquíssimos acontecimentos constituem justa causa para a revogação de um mandato popular. Eu vi aqui, já encaminhando o encerramento dessa minha fala, de que o vereador Fantinel havia colocado, sem falar nomes, de que ministros do Supremo Tribunal haviam cometido atos, condutas inadequadas e, quem sabe, até vexaminosas e criminosas. Eu quero dizer aqui, se nós fôssemos colocar no YouTube, uma pesquisa, nós ficaríamos aqui, horas e mais horas, ouvindo discussões acaloradas entre os próprios ministros do Supremo. Ou alguém se esqueceu de que o então ministro Joaquim Barbosa, numa discussão áspera com o ministro Gilmar Mendes, disse quando tu estás conversando comigo, tu não estás falando com teus capangas do Mato Grosso. Isso ocorreu, senhoras vereadoras, senhores vereadores, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é um vereador de Caxias dizendo, sem citar nomes, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo em relação ao outro. É discussão entre eles. Então, o que eu quero dizer, talvez não seja a fala, mais uma vez, inadequada, infeliz, do vereador Fantinel, que constitua justa causa, para que pura e simplesmente se corte na carne e se revogue um mandato popular legitimamente otorgado pelas urnas de Caxias do Sul. Eu agradeço a atenção das senhoras e dos senhores. Agora, na sequência, meus colegas vão complementar aqui essa fala defensiva e eu espero ter contribuído para esse debate. É uma pena que esse debate, por força do Decreto Lei 201, que é um estatuto normativo da época, da ditadura, não tenha permitido que a defesa se manifestasse antes das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Porque o sentido da defesa fazer uso da palavra é, quem sabe, provocar uma reflexão, é quem sabe convencer as senhoras e os senhores daquilo que nós estamos falando. Quem sabe convencê-los de que talvez não fosse o caso de cassação, mas quem sabe uma advertência, quem sabe uma suspensão temporária do mandato, mas o decreto-lei engessa e não permite essa graduação. É tudo ou nada. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção das senhoras e dos senhores, expresso uma vez mais o meu respeito à comunidade de Caxias do Sul, senhor presidente, senhor V. Exª como presidente do Legislativo Municipal e meus colegas encaminharão o restante da manifestação defensiva. Um bom dia, uma boa tarde a todos e todas. Obrigado.